Caralho, olha essa rampa aqui em cima da gente, viado. Olha aqui. Tá construindo, tá construindo. Tá construindo ainda? Tá trocando tiro, quebra essa rampa. Certeza que tá construindo? Eu vi quebrando lá, tão quebrando a ponta. Eu acho que o cara tá tretando. Olha o tamanho dessa porra, velho. Ela tá lá, tá lá, o cara tá lá, o cara tá lá. Aí, ó, agora vai cair tudo. Três. Matou três. Caralho. De nada, hein. De nada, hein.